Varreres Caminhava 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 Maneira 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 Maravilha 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 Delicioso 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 Tonte 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 Criança 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Estes 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 Satyap 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 Chatear Varreres Varreres Caminhada Caminhada Maneira Maneira Maravilha Maravilha Delicioso Delicioso Tonto Tonto Criança Criança Pasta de dentes Pasta de dentes Estes Estes Chateado Chateado Solo 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 Legal 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 Pint 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 Cidade Cidade Devo 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 Prática Prática Perigoso 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 Unha, unha, rose, 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 sombrio. Sombrio, sombrio, sombrio. Solo, solo. Legal, legal. Pente, pente. Cidade, cidade. Devo, devo. Prática. Prática. Perigoso. Perigoso. Unha. Unha. Rude. Rude. Sombrio. Sombrio. Já. 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 Tímido. 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 Martelo. 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 Lagoa. 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 Costrumir 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Arrumado 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 Flar 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 Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Rosa 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 Já Já Tímido 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 Martelo 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 Lagoa 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 Construir 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 Décima primeira, décima primeira, rosa, rosa, levantar, 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 entrada, 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 estrangeiro, 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 Estrangeiro-me Estrangeiro-me Tal 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 Ganho 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 Exposição 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 Vai 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 Casar 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Pegue 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 Levantar Levantar Entrada 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 Estrangeiro 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 Tal Tal Ganho 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 Exposição 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 Vai 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 Casar 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Pegue 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 Em Em Interessante Parábens 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 Vista 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 Ignorar 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 Trimestre 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 Poderia 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 Academia 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 Taxi 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 Ambos 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 Parábens Parábens Lista Lista Príncipe Abris Pobes Lista Altos Trimestre Trimestre Poderia Poderia Guia Guia Academia Academia De qualquer forma Vida 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 estúpido importante 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 movimento 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 crio 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 crescer 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 apreciar 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 colheita 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 mais mais distante mais distante mais distante mais distante de qualquer de qualquer forma de qualquer forma vida 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 estúpido estúpido importante 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 movimento movimento desenvolvimento crescimento crio 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 crescer crescer Apreciar Apreciar Colheita Colheita Mais distante Mais distante Consertar 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 Espirrar 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 O O O O Palácio 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 Momento 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 Trabalhos 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 Engenheiro 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 Vasco 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 Milagra 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 Pausa 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 Consertar Consertar Espirrar Espirrar Ou Ou Palácio Palácio Momento Momento Trabalhos Engenheiro Engenheiro Vasco Vasco Milagra Milagre 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 Pausa 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 Pertencer 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 Junte-se 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 Sem 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 Faculdade Faculdade A faculdade A faculdade Preencher 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 Mente 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 Rápido 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 Também 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça RICO 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 Pertencer Pertencer Junte-se 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 Sem 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 A faculdade A faculdade Preencher Preencher Mente Mente Rápido Rápido Também Dor de cabeça Dor de cabeça Rico Rico Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Corrigir 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 Pueira 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 Perdoar 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 Erro 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 Partida 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 Osso 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 Machucar 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 Placa 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 Amendoim 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 Por sorte Por sorte Corrigir Corrigir Pueira Poeira Perdoar Perdoar Erro Erro Partida Partida Usso Usso Machucar Machucar Placa Placa Amendoim Amendoim Ilha 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 Aluno 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 Contra 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 Dicionário 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 Banho. Vários. 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 Primeiro. 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 Capaz. 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 Tesouro. 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 Frequentemente. 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 Ilha. Ilha. Aluno. Aluno. Contra. 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 Banho. 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 Vários. Vários. Primeiro, primeiro, capaz, capaz, tesouro, tesouro, frequentemente. Juntos, 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 juntos. Lado fora, lado fora, lado fora. Excitares. 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 Dor. 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 Rapidamente. Rapidamente. Ainda. 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 Introduzir. 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 Confundir. 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 Tornar-se. 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 Juntos. Juntos. Lado fora. Lado fora. Excitar-se. Excitar-se. Dor-se. Dor-se. Conter-se. Conter-se. Rapidamente-se. Rapidamente. Ainda. Ainda. Introduzir. Introduzir. Confundir. 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 Tornar-se. Tornar-se. Empresa. 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 Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Atrás 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 Barato 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 Fornecem 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Tor 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Quadrinho 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 Trazer 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 Empresa Empresa Pedir desculpas Pedir desculpas Atrás Atrás Barato Barato Fornecem Fornecem Desde há Desde há Tor 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Quadrinho Quadrinho Trazer Trazer Onde 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 Diferença 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 Discutir 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 Algum Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Algum Lugaz Helicóptero 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Claramente 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 Estante 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 Explicar 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 Onde Diferença Diferença Discutir Discutir Algum 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 Lugar Helicóptero Helicóptero Duas vezes Duas vezes Desencentes Claramente 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 Estante 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 Explicar 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 Rachares Encontrar 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 Piloto 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 Trancar 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 Friado 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 Vanhaer 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 Até 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 Dividir 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 De praia. De praia. De praia. Diferente. 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 Culpa. 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 Encontrar. Encontrar. Piloto. Piloto. Trancar. Trancar. Friado. Friado. Banheiro. Banheiro. Até. 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 Dividir. Dividir. De praia. De praia. Diferente. Diferente. Culpa. Culpa. Jornal. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. costa 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 peça 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 língua 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 cuidado 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 inteligente 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 tiro tiro Tiro, 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 grau, 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 gravata. Gravata, gravata, gravata. Jornal, jornal. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Costa. Costa. Peça. Peça. Língua. Língua. Cuidado. 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 Inteligente. Inteligente. Tiro. Tiro. Grau. Grau. Gravata. Gravata. Qualquer. 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 Dentro. 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 Frase. Frase. Frase Frase Favorito 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 Frustrar 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 Escolher 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 Mussioli 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 Sétimo 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 Chão 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 Diligente 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 Qualquer Qualquer Dentro 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 Frase 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 Favorito Favorito Frustrar 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 Escolher 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 Mussioli 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 Sétimo Cl overboard Sétimo Chão Chão Diligente Diligente Alguma Coisa Alguma Coisa Alguma coisa. Alguma coisa. Acidente. 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 Encelerado. 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 Fio. 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 Golpe. 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 Sujeito. 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 Permitir. 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 CENÁRIUM 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 GUARDA-CHUVA 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 COZINHA 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 ALGUMA COISA ALGUMA COISA ACIDENTE ACIDENTE ENSOLARADO ENSOLARADO FIO FIO GOLPE GOLPE SUJEITO SUJEITO PERMITIR 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 CENÁRIUM CENÁRIUM GUARDA-CHUVA GUARDA-CHUVA COZINHA 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 BOA 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 HISTÓRIA 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 OITAVO 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 COTAR 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 SANGUE 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 FAMOSO 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 PASSADO 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 ACEITA 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 REGISTRO 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 SALVE 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 Boa Boa História História Oitavo Oitavo Clutar Clutar Sangue Sangue Famoso Famoso Passado Passado Aceita Aceita Registro Registro Salve 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 Querida 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 Sobre 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 Restaurar 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 Museu 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Círculo 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 Espalhar 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 Areia 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Castelo 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 Querida Querida Sobre Sobre Restaurar Restaurar Museu Desenho animado Desenho animado Círculo Círculo Espalhar Espalhar Areia Areia Agência dos Correios Agência dos Correios Castelo Castelo Causa 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 Aranha 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 Senhor 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 Maio 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 Sempre 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Pesado 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 Com 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 Moro Com Moro Sentar 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 Ensinar 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 Causa Causa Aranha Aranha Senhor Senhor Maio Maio Sempre Sempre O suficiente O suficiente Pesado Pesado Com um ouro Com um ouro Sentar Sentar Ensinar Ensinar Mover 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 Lançar 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 Silencioso 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 Emprestar 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago A medida A medida A medida A medida A medida Mau 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 Discurso 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 Nervoso 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 Empurrado 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 Mover 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 Lançar Lançar Silencioso 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 Impostar Impostar Dor de estômago Dor de estômago A medida Medida A medida MAU mau discurso discurso nervoso nervoso empurrar empurrar cotundiensk 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 nervoso 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 deve além disso além disso além disso além disso além disso além disso Entra. Entra. Falha. 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 Perdão. 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 Deitar. 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 Tosse. 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 Segue. Perfeito. 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 Contundente. Contundente. Deve. Deve. Além disso. Além disso. Entra. 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 Falha. Falha. Perdão. Perdão. Deitar. 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 Perfeito. Perfeito. Lobo. 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 Vendar. 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 Terrível. 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 Serval. Excapar. Excapar. Escapar Escapar Cedo 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 Quarto 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 Campo 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 Selva 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 Compartilhar 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 Lobo Lobo Venda 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 Terrível 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 Sete Sete Quarto Escapar 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 Cedo 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 Quarto Quarto Campo 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 Selva 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 Compartilhar 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 Negrau 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 Cola 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 Máquina 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 Cola 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 Apesar 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 Esqueço 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 Chinês 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 Só 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 Mesa 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 Nava 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 MÁQUINA COLA APESAR ESQUEÇO CHINÊS CHINÊS SÓ SÓ MESA MESA NAVA FEBRE 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 RESPEITO 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 PENSAR 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 DESENHAR 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 VISÃO 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 TRADICIONAL VALIOSO 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 NAŠ 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 GLOBO 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 SOLITÁRIO 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 Febre Febre Respeito Respeito Pensar Pensar Desenhar Desenhar Visão Visão Tradicional Tradicional Valioso Valioso Nós Nós Globo Globo Solitário Solitário Ler 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 Dinossauro 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 Honesto 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 Manter 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 Doce 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 Garagem 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 Privado 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 Lágrima 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 Barulhento Parulhento 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 Escalar 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 Ler 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 Dinossauro Dinossauro Honesto 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 Manter 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 Doce Doce Garagem 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 Privado 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 Lágrima 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 Parulhento 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 Escalar 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 De várias De várias De várias De várias De várias Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Universidade 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 Bestens 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 Schatz 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 Mingai 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 Morto 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 Ambulância 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 Jovem 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 De várias De várias Ficar de pé Ficar de pé Universidade Universidade Bastante Bastante Chato Chato Saco 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 Ninguém Ninguém Morto Morto Ambulância 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 Jovem 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 Significar 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 Rocha 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 Ódium 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 Pote 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 Senhorita 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 Ordem 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 Trabalho 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 Cansado 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 Alto Acordado 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 Rocha 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 Ódium 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 Ordem, Ordem, Trabalho, Trabalho, Cansado, Cansado, Alto, Acordado, Acordado, Útil, 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 Greve, 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 Leva, 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 Vela, 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 Oceano, 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 Entrar, 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 Qualquer coisa, Qualquer coisa, Qualquer coisa, Qualquer coisa, Reparar, 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 Puxar, 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 Moderno, 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 Útil, 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 Último, 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 Último Greve. Leva. Leva. Vela. Vela. Oceano. Oceano. Entrar. Entrar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Reparar. Reparar. Puxar. Puxar. Moderno. Moderno. Recioso. 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 Isto. 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 Passar. 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 Pessoa. 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 Clás. 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 Brilhante. 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 Tamanho. 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 Turante. 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 Espero. 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 Cava. 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 Recioso. Recioso. Isto. Isto. Passar. Passar. Pessoa. Pessoa Classe Classe Brilhante Brilhante Tamanho Tamanho Durante Durante Espero Espero Cava Cava Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Dinheiro 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 Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Teatro 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 Ólium 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 Assim 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 Confortável Amarbo Confortável Confortável Amarbo 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 Vistem. Milhares. 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 Cussar, Arranhão Cussar, Arranhão Dinheiro Dinheiro Mercado Mercado Teatro Teatro Óleo Óleo Assim Assim Confortável Confortável Amarbo Amarbo Vestem Vestem Melhores Melhores Certo 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 Assustado 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 Casal 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 A maioria Emuria 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 Diariamente 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 Suave 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 Corrida 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 Vesibol 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 Baseball Basketball 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 Certo Certo Assustado Assustado Casal Casal A maioria A maioria Ocultar Ocultar Diariamente Diariamente Suave Suave Corrida Corrida Baseball 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 Basketball Basketball Que? que 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 remedio 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 brillo 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 contagion 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 contagem gosto 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 esperar 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 oposto 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 pedestre faixa de pedestre faixa de pedestre lenço 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 coroa 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 que que remédio 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 brilho 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 contagem 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 gosto gosto oposto esper esperar 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 oposto 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 faixa de pedestre faixa de pedestre lenço lenço coroa 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 estilista 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 medo 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 Presente 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 Balanço 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 Aldaia 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 Presente 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 Do que? Ciência 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 Xadrez 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Estilista Estilista Medo Medo Presente Presente Balanço Balanço Aldeia Aldeia Parece Parece Do que? Do que? Ciência Ciência Xadrez 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 Uma vez Uma vez Filme 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 Descasca 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 favor favor gritar 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 com fome com fome com fome com fome com fome viagem 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 somente 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 azidar 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 bravo 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 vizinho 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 filme filme descasca descasca favor 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 gritar 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 com fome com fome viagem 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 somente 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 azidar 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 bravo 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 vizinho 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 dimit 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 maio 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 conhecer 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 Capitão 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 Lago 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 Contar 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 Através 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 Computador 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 Compreendo 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 Otrom Otrom Outro 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 Dimit Dimit Maio Maio Conhecer 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 Capitão 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 Lago 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 Contar 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 Através 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 Computador 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 Compreendo Compreendo Outro Outro Parede 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 Gastar 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 Difícil 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 Louco 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Porquê? 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 Precisar 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 Gatinho Vitinho 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 Geleia 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 País 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 Pared Pared Gastar Difícil Difícil Louco Louco Confiar em Confiar em Porquê? Porquê? Precisar Precisar Gatinho Gatinho Geleia Geleia País País Preferir-se 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 Objetivo 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 Dar 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 Coragem 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 Estranho 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 Aventura 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 Graduado 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Ouvir 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 Preferir Preferir Objetivo Objetivo Dar Dar Coragem Coragem Estranho Estranho Aventura Aventura Graduado 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 Cópia de Cópia de Cópia de Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Ouvir 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 Retorna 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 Linha 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 Olavo 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 Quer 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 Deixei 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 Problema 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 Ladra-o 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 Expressar 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 Retorna Retorna Linha Linha Olavo Olavo Anjo Anjo Porquê 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 Quer Quer Deixei 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 Problema 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 Provema Ladra-o 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 Expressar Expressar Forma 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 Isse 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 Lavanderia 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 Sexto 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 Batata 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 Grande 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 Envergonhavam 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 Menção 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 Calma 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 Desajun 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 Forma Forma IC IC Lavanderia Lavanderia Sexto Sexto Batata Batata Grande Grande Envergonhado 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 Menção Menção Calma Calma Desajun 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 Geral 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 Mordida 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Recusar 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 Secum 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 Quadra 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 Par 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 Público 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 Acreditam 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 Dormir 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 Geral 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 Mordida 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Recusar 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 Século Século Definitivo Quintinho Acreditam. Dormir. Dormir. Hábito. 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 Metade. 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 Preguiçoso. 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 Abraço. 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 Segundo. 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 Segundo Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Continuar 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Reclamar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Hábito 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 Metade Metade Preguiçoso Preguiçoso Abraço 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 Segundo Segundo Muito pequeno Muito pequeno Continuar Continuar Por favor Por favor Reclamar Reclamar Lidar com Lidar com Caverna 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 Muito 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 Paz 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 Grama 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 Seu 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 Espaço 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 Estação 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 Dedo Troca 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 Próprio 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 Caverna Caverna Muito Muito Paz Paz Grama Grama Seu Seu Espaço Espaço Estação Estação Dedo Dedo Troca Troca Próprio 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio pressa, 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 passatempo, passatempo, passatempo. Passatempo, março, 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 nunca, nunca, nunca. Amigáveis. 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 Cronograma. 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 Premium. 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 Solgave. 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 Comparecer. 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 Avise prévio. Avise prévio. Pressa. Pressa. Passatempo. 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 Março. Março. Nunca. 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 Amigáveis. 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 Tripe as duas vezes. Cronograma. Cronograma. Emma. Cronograma. Haitman. Camino. Herói. Em ouro exemplo, abroca-etrecuável e no halas e virakanSince Sundays. Comparecer Restejar 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 Acima 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 Becote 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 Servir 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 Bolha 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 Encontro 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 Magnético 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 Grosseiro 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 Plume 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 Qual? Qual? Restejar. Restejar. Acima. Acima. Pacote. Pacote. Servir. Servir. Bolha. Bolha. Encontro. Encontro. Magnético. Magnético. Grosseiro. Grosseiro. Poema. Poema. Qual? 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 Abertura